Oi pessoal, tudo bom? Hoje estamos aí para gravar essa bonequinha aqui da Cinderela, com ela pequenininha, muito bonitinha Eu coloquei ela aqui junto com a Elsa, também pequenininha, para a gente comparar as duas, ver quais são as diferenças e tudo mais das duas bonequinhas, tá bom? Então vamos ver a caixa, como que é, né? Aqui vem a Cinderela, do filme novo Então aqui na caixa diz que ela tem um reflexo, né? De olhos, né? De verdade Aqui a caixinha dela, escrito Cinderela, aqui atrás, a menininha brincando com ela Vamos abrir a caixa para ver como é que é por dentro? Então vamos lá Então tá aqui, pessoal, a bonequinha da Cinderela, né? Quando ela é pequena Ela é muito bonitinha, o rostinho dela é muito lindo, o olhinho mesmo parece de verdade O cabelinho, a tiarinha dela é muito fofa, ainda tem um coraçãozinho aqui no meio Toda com detalhezinhozinho azul Ela vem com o rabinho de cavalo, com o cabelo preso O vestidinho dela também é todo cheio de purpurina, com brilhantinho, muito lindo Aqui embaixo tem, ó, do filme a carruagem, né? Com os cavalos ali E aqui o castelo também da Cinderela, muito lindo Aqui atrás ele abre, né? Com velcro Dá pra tirar e colocar Bem fofinha E aqui o sapatinho dela, que vem com detalhezinho de coração E dá pra tirar e colocar também, né? Muito lindo, o pezinho com detalhezinho das unhas, né? E dos dedinhos Então tá aqui a Elsa junto com a Cinderela, né? Elas são muito bonitinhas O que muda ali é a sobrancelha, né? Que é diferente A maquiagem do olhinho também, né? Que aqui a Cinderela, ela tem aqui os cílios aparecendo, né? E a Elsa, ela tem só um delineador mesmo, né? A boquinha também é um pouquinho diferente A da Elsa é mais reta e aqui a da Cinderela faz essa curvinha aqui em cima, né? São muito bonitinhas, são bonequinhas diferentes, porém um pouco parecidas, né? Mas são muito lindas, o narizinho também é diferente O da Elsa é um pouquinho mais arrebitado A orelhinha também é um pouco diferente Vamos ver, o corpinho é praticamente igual, né, gente? Não muda muita coisa O cabelo também, o da Elsa é um pouco mais comprido, né? Esse aí foi o vídeo pra gente conhecer essa bonequinha aí da Cinderela, do novo filme, né? Ela quando ela é criança, né? Muito linda a bonequinha, muito fofinha mesmo Obrigada por assistir Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau!